O Supremo Tribunal Federal toma decisão que acaba com a propriedade privada no Brasil. Uma decisão absurda, uma decisão em que o próprio Supremo entre em contradição com a sua decisão anterior e que pode acabar principalmente com o agronegócio brasileiro, principalmente com a produção de alimentos. Alimento. Principalmente com a produção que a gente tem de soja, de milho, de algodão, de frutas, enfim, de tudo que a gente consome no nosso dia a dia e também do que o Brasil exporta. O Supremo fez um julgamento, marcou um julgamento e já formou maioria basicamente para acabar com toda e qualquer segurança jurídica que a gente tem sobre propriedade privada no nosso país. Eu vou falar sobre o que é esse julgamento logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A gente está num período pré-eleitoral, de pré-campanha para a prefeitura, então o que vocês puderem compartilhar e fortalecer de conteúdo, eu agradeço muito, não só pela informação que é relevante em si, mas também para a gente fortalecer o nosso projeto e impedir que a cidade de São Paulo seja governada por um extremista, por um invasor, por gente que a gente sabe muito bem de qual é a estirpe. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal decidiu acabar com um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E o que isso significa? Primeiro, vamos entender um pouco como é que funciona essa história de demarcação de terra indígena. Hoje, se um povo indígena exige, se ele diz que aquele território é dele e pede para o Estado demarcar aquele território como dele, você tem lá um estudo antropológico, a atuação da FUNAI, depois leva isso para o Ministério da Justiça, tem a homologação, depois por fim você tem a demarcação. Já foi desvendado uma série de escândalos envolvendo a FUNAI e fraudes na demarcação de terras indígenas. Isso na CPI INCRA-FUNAI, que aconteceu aqui nesta Câmara dos Deputados, salvo engano, há mais ou menos oito anos, que desvendou um verdadeiro esquema que existia dentro do INCRA e dentro da FUNAI, no caso da FUNAI, para você demarcar terras indígenas que na verdade não eram terras indígenas. Na verdade, você levava grupos de indígenas para essas terras, né? E aí você manipulava, comprava laudos antropológicos para dizer que aquele povo tem uma identificação com aquela terra, para então você demarcar aquela terra, mas no final das contas você tinha um interesse econômico, você tinha o interesse de demarcar aquela terra para depois explorar ilegalmente os recursos naturais daquela terra numa indústria fraudulenta de demarcação de terra indígena. É importante a gente deixar esse ponto muito claro. Um outro ponto, o Brasil tem uma dívida histórica com os indígenas, precisa conceder o seu território, porque o território é dos indígenas e eles merecem ficar no território que é deles. Toque, toque. Ah, um índio de madeira de novo, não é? Bom, vamos ver só o que já foi demarcado até hoje. Vamos ignorar todas as demarcações e nós vamos falar sobre as estimativas para o futuro. Vamos ignorar todas as demarcações que estão acontecendo ou que ainda vão acontecer. Vamos considerar o que já é terra indígena hoje. Para vocês terem uma noção, hoje 13,8% da área do Brasil é considerado terra indígena. São 117 milhões de hectares para 900 mil indígenas que ocupam 13,8% do território nacional. É só a título de comparação. A gente tem de infraestrutura urbana, de cidades, 3,5% do território nacional. Então, 13,8% do território nacional é terra indígena. Isso representa 117 milhões de hectares. 900 mil indígenas ocupam essa terra. Agora, vamos falar sobre cidades. As cidades no Brasil inteiro, todas as cidades, toda a área urbana, né, corresponde a 3,5% do território. 3,5% do território é cerca de quase 30 milhões de hectares em que vivem 170 milhões de pessoas. Ou seja, vamos lá, 117 milhões de hectares para 900 mil indígenas e quase 30 milhões de hectares para 170 milhões de pessoas. Querem saber mais? Vamos pegar tudo que é terra produtiva, tudo que é agricultura no nosso país. Todas as terras em que há produção agrícola no nosso país. Hoje a gente tem 7,8% do nosso território ocupado por produção agrícola. Seja o grande, o produtor, o médio ou o pequeno. São 66 milhões de hectares. Vamos lá, e vamos lembrar que o Brasil produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas. Então, o território em que a gente produz para mais de 1 bilhão de pessoas é cerca de metade do território que a gente destina para terras indígenas. Ou seja, assim, para deixar muito claro, para matar a questão, não é um problema de falta de terra. Não é e nunca foi um problema de falta de terra. É uma questão política. É uma questão ideológica. E agora, o que o Supremo fez para piorar essa situação? Porque só poderia exigir o reconhecimento, a demarcação de uma terra indígena, o povo que ocupasse aquela terra, que estivesse naquela terra, até 1988. Então, até 1988, você tem o domínio, você tem a ocupação daquela terra e você é indígena, você pode pedir a demarcação daquele território como terra indígena. Isso é o entendimento que foi afirmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, o que a Câmara dos Deputados fez? A Câmara aprovou uma lei, enviou para o Senado, ainda não foi transformada em lei, mas aprovou na Câmara dos Deputados, um marco temporal que era basicamente a decisão que o Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo, havia dado antes no julgamento, no famoso julgamento da Raposa Serra do Sol. Então, o Supremo, quando a Câmara dos Deputados decidiu transformar em lei o que era entendimento da própria Suprema Corte, a Suprema Corte decidiu mudar o seu entendimento. É um verdadeiro tapa na cara da população. Bruto que nem um leão, que chega aqui, morro que nem um viado. Agora, em qualquer momento, um povo indígena pode ocupar um território e exigir demarcação. Agora, eu pergunto, assim como você teve a decisão do Supremo de proibir retirar barracas, retirar cercas que pessoas colocam nos espaços públicos para morar em espaços públicos, para privatizar espaços públicos, da mesma maneira que eu tenho certeza que se colocassem uma barraca em frente do Supremo Tribunal Federal ou na frente da casa de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles mesmos iam mandar descumprir a sua própria ordem, iam mandar tirar a barraca, mesmo que entendimento do Supremo seja de quem constitucional, você tirar a barraca. Da mesma maneira, eu tenho certeza, se um povo indígena reivindicar um território de alguma fazenda, de alguma propriedade, que seja de alguma autoridade do governo ou do Supremo Tribunal Federal, com certeza, com certeza, essa demarcação não vai sair e essa invasão vai ser considerada ilegal. Só para vocês terem uma noção. Agora, um ponto que precisa ser muito ressaltado. As esquerdas se colocam como grandes defensoras dos povos indígenas, mas isso é mentira, porque os povos indígenas do Brasil, em regra, continuam na miséria depois de mais de 10 anos de governos petistas. Isso porque a política de demarcação é um fracasso e não funcionou em nenhum lugar do mundo. O correto é você dar a propriedade, o título de propriedade privada, para que o indígena possa explorar aquela terra, como ele bem entender. Hoje, o indígena não tem direito à sua terra. Mesmo que ela seja demarcada, ele não tem direito àquela terra. Quem tem aquela terra, quem tem o direito sobre aquela terra, é o governo, é o Estado. Ou seja, a política das esquerdas é fazer os povos indígenas de refém, sem que eles tenham a própria terra, que as terras sejam sempre do governo e que sempre o governo tenha a palavra final. No final das contas, os indígenas não podem explorar os recursos naturais, não podem exercer as suas atividades como qualquer cidadão comum, como qualquer pequeno agricultor, um agricultor familiar, não poderia trabalhar da mesma maneira dentro de uma terra indígena. Ou seja, você está condenando os indígenas à miséria e ainda os fazendo de refém, dizendo que a qualquer momento pode retirar a terra deles, porque aquela terra é demarcação de terra indígena é terra, no final das contas, pública, não é terra privada de direito dos indígenas. Mais do que isso, a imprensa não falou absolutamente nada sobre isso, mas é importante ressaltar, o garimpo ilegal nas terras Yanomami cresceu agora com o governo Lula. Então, a indignação não pode ser seletiva. Da mesma maneira que nós nos indignamos ao ver a miséria e a exploração dos povos Yanomami durante o governo Bolsonaro, agora durante o governo Lula isso piorou. E ninguém de esquerda está dizendo um pio. Agora tem até ministério para isso, ministério dos povos originários, e o ministro e a ministra estão absolutamente calados. Eu nem sei quem é, nem sei se é homem, nem sei se é mulher, porque assim, é um ministério com uma atuação nula, com uma atuação que não beneficia ninguém, não beneficia povos originários, não beneficia quilombolas, não beneficia indígenas. É basicamente um cabide de emprego que eu lutei na medida provisória dos ministérios para acabar, mas infelizmente não acabou. Portanto, é dever do Congresso Nacional e nós, membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, já estamos reagindo primeiro. Uma PEC que exige que se você vai demarcar a terra indígena, você precisa primeiro indenizar aquele que é o proprietário daquela terra, e não indenizar depois. A indenização precisa ser prévia. A União precisa conceder o dinheiro previamente para depois demarcar aquela terra indígena. E após isso também aprovar o marco temporal no Senado, para deixar claro em lei que é 1988, o ano em que você se estabelece a régua para a demarcação de terras indígenas em relação à sua ocupação de terra. Nós vamos reagir, nós vamos rebater. A FPA já está se articulando para isso e essa semana nós vamos fazer reuniões para aprovação desses projetos e a gente conta muito com a ajuda de cada um de vocês. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.